Gosto de ler a mensagem da turma de casa, pra gente divertir aqui com os pratos, com as coisas que vêm, né? Vem mais aí, DDD3399111443, dá tempo, meu diretor! Aí, ó! Aqui, imagem top, ó! Uma calopsitra, um pudim, uma vasilha esperando a gente, quer coisa melhor que isso aqui? Nós não vamos morrer de estresse, gente! Nós três aqui, não! Bota! Aí, aí existem pessoas, igual o Gabigol, esse é aborrecido, já falou que o pudim não tem calda! Um homem desse tem um coração dessa grossura, sim, ó! Isso não consegue viver 40 anos, vou viver 110! Boa tarde, Nico! Eu gostaria que você enviasse os parabéns pra minha filha Letícia, que completou nove anos ontem! É, Letícia, ela gosta muito do seu programa e da dancinha de pudim, pelo que eu percebi! Ela gosta bastante de pudim! Um beijo pra ela, Leila! Leila Coelho! Amanhã tem dancinha em homenagem a Letícia, viu, Leila? Se tiver a dancinha, né? Ó, Leila, um pudim desse não faz mal se ele chegar aqui, não, hein? Como é que é o nome da menina lá, Gabigol, que mandou um pudim pra nós aqui, lá do... Tem que ir lá, rapaz! Gleice? Gleice, lá do São Pedro! Ó, Gleice! Eu vou aí, hein? Boa tarde, Nico! Aqui é o Rodrigo do Jardim Pérola! Não perdemos o BG, um só dia! Achamos você, nota mil! Valeu, Rodrigo! Tamo junto! Manda um alô pra minha esposa maravilhosa que está preparando aquele arroz com o Suan! Pra mim, o nome dela é Sirlene! Ah, marcou aquela presença com a esposa maravilhosa aqui, porque ela tá fazendo arroz com o Suan! É, é isso aí, ele tá certo! Próxima! Olá, Nico! Manda um abraço pro meu filho, o nome dele é Miguel! Miguel o quê? E ele adora soltar pipa todos os dias! E se é o Miguel nosso aqui? Não, né? Miguel solta pipa? E se é o outro Miguel, né? Se é o outro Miguel, filho da Regina lá... Onde é que ele tá, hein, Regina? Eu fiquei na dúvida aqui, qual bairro, qual cidade? Que nós temos o Miguel, que também solta pipa! Miguel Brás! Alô, Miguel! Próxima! Olá, Nico! Boa tarde, sou Alcione e trabalho com a joia rara da sua irmã, Márcia, no HMGV... Não, ali é joia rara, Márcia, amor, conhece minha irmã, mais nova? Ah, o Felipe conhece ela, fenômeno, Márcia é fenômeno! Manda um beijo pra nós, os guerreiros do Hospital Municipal, Alcione! Beijo pra você, pros guerreiros do Municipal, tem um amigo lá, o Jonathan, assim, muitos outros, né? E a Márcia também, Márcia é fera! Boa tarde, Nico! Sou o Márcio Daltinópolis, você anota milhão! Manda um abraço pro meu filho, Nicolas! Ó o Nicolas aí, chará do Nicolas, do bebiano aí, ó! Beijo pra ele, viu, Márcio? Beijo pra você também, viva o Tinopão! Boa tarde, Nico! Quero pedir que você mande, que vocês mandassem um feliz aniversário pro meu marido, Roberval Ferreira, de Patinga! Terezinha, um abraço pro seu marido, Roberval, hein, Patinga! Alô, Roberval! Tamo junto, fi! Parabéns pra você e feliz aniversário! Boa tarde, Nico! Eu sou Ana Paula, do São Raimundo, você anota mil! Manda um beijo pro meu esposo, Adão José! Ana Paula, um beijo pra você, no São Raimundo! Um beijo pro seu esposo, Adão! Adão José, no São Raimundo! Por hoje é só!